Vamos lá na praia, oh oh oh, vamos lá na praia, oh oh oh, programa Revolução Rastafari, DJ Tião Brasil. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo, tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando, uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse o que eu tinha feito antes, do que eu sempre com os bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse o que eu tinha feito antes, do que eu sempre com os bons amantes. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse o que eu tinha feito antes, do que eu sempre com os bons amantes. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa.